Olá pessoal, nós aqui da TV Agendão mais uma vez no programa Meu Pai na TV. Nós estamos aqui na Via Novo Sasco e nós chegamos aqui nessa empresa, hein? A Fox Informática. Então nós vamos falar com o nosso amigo, o nosso parceiro, o Maurício. Olá Maurício, tudo bem? Tudo bem, senhor. É um prazer a gente estar falando com você. Nós somos clientes da casa aqui. Essa empresa é que dá todo o atendimento à TV Agendão e o Brunella, né? Eu queria que o Maurício falasse pra nós, né? O endereço, o telefone, o e-mail, como é que faz? O nosso endereço aqui, a gente está na Via Novo Sasco, número 1472. O telefone aqui é 3592-3838. E o nosso e-mail é foxinformaticanumero20.com. Maurício, fala pra nós. A gente tem também outro parceiro, que é o só seu, o Murilo, gente boa, né? E qual o atendimento que você faz para o público em geral? A gente faz formatação, instalação, configuração de roteadores, modens, impressoras, etc. Agora tem um porém nessa história aqui. A gente vai nas outras lojas, aqui a TV Agendão assina, hein? Olha só o que eu estou falando. A gente assina porque a gente chega aqui com problemas gravistas e faz o conserto na hora. Não é legal? Conta pro pessoal, Maurício. É isso aí. É só aqui da Foxinformatic. A gente sempre procura atender o cliente da maneira possível, né? A gente está aí, voltando a participar com vocês. E é isso aí. A gente fica muito contente. Aqui, agora eu queria que o Maurício repetisse mais uma vez o número aqui do estabelecimento, a Via Novo Sasco, número 1472. Telefone 3592 3838. E agora nós vamos mostrar, né? Com a autorização aqui do Maurício, nós vamos mostrar a empresa. Câmara, mostra aí pra nós. Olá, oi! Então chega... é isso aqui. Aqui é o coraçãozinho. Essa é uma das empresas aqui, prestadoras de serviço, que faz um trabalho maravilhoso na cidade, né? Então temos certeza que você que está ligadinho aí, olha, aqui é a Foxinformatic. Mostra a produção. Aqui é o coração.